A culinária, ela é a porta de entrada da grande atração turística que Minas tem. É o alhinho dourado, é a cebola dourada, é o cheiro verde. Um franguinho com quiabo e angu, é ótimo. Frago hora pra noves. E o torresminho frito. O fruto é maravilhoso, né? Agora mesmo nós comemos a costelinha. É sensacional o prato, né? Gente, você é obrigado a dar uma multida. Espera aí, tá? Fonte de queijo, bolo caseiro. Doce de letra, minha, maravilha. É goiabada. Eu gosto muito doce de abóbora. Adoro o queijinho, né? Um bom cafezinho. O chacineiro é uma referência, é um produto nacional, mas com a cara de Minas Gerais. A melhor do mundo, uai! Então isso tudo se juntou, né? Pra fazer essa beleza que é a comida mineira.